Para encontrar as sobrinhas desaparecidas, Maria da Paz procurou a ajuda da polícia. Eu quero saber tudo desde o começo. Vocês podem sentar. Obrigada. Licença. Mas essa investigação pode revelar o passado de sangue da família Ramirez. Você foi na delegacia. Fui para falar das meninas desaparecidas. O Camilo quis saber tudo sobre a nossa família. Você contou? Hoje, a dona do pedaço.